Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cláudio Paganelli. Estou aqui só para passar e compartilhar com vocês a minha impressão acerca da prova que vocês fizeram no domingo. Você que fez a prova para o analista administrativo. Bom, eu penso que vocês devem ter ido bem nas questões de constitucional. Teve uma que falava sobre competência, já era esperado, competência 200 da federação, que eu achei um pouquinho mais espinhosa, mas em geral acho que vocês devem ter ido bem. Caiu aquela questão sobre nacionalidade, já era esperado, né? Não caiu o ponto que eu imaginei que fosse em relação à perda, né? Foi até mais fácil a questão. Dizia que o Peter e a Marie, de nacionalidade suíça, estavam aqui no Brasil atuando como representantes comerciais de uma indústria alemã de semicondutores. Ou seja, eles não estavam a serviço do Brasil, ou melhor, do seu país, né? Então a filha nascendo aqui, que foi a Joane, é brasileira nata, pela regra, né? Tivemos uma questão sobre a questão do promotor de justiça, nós vimos as vedações, as proibições, não é isso? E aí nós vimos que, tanto quanto juízes, membros do Ministério Público, não pode ter filiação partidária. Então aqui, o João lá, que era promotor de justiça, se a ideia dele era se candidatar a um cargo político ali no município, o chefe do executivo, no caso o prefeito ou do Estado, ele não poderia se candidatar, porque ele tem impedimento. A resposta dizia que era vedada a filiação e ele não poderia concorrer ao cargo eletivo. É isso, membros do Ministério Público e juízes não podem ter filiação partidária. E também caiu uma questão sobre as funções essenciais da justiça, especificamente em relação também às garantias, agora não proibições, mas garantias, em relação aos membros do Ministério Público, é, no caso aqui, aos promotores, a questão falava em vitaliciedade consagrada para os promotores de justiça. Aquela questão que diz que o sistema constitucional consagra certas garantias a agentes públicos, não é isso? Ocupantes de respectivos cargos, após dois anos de exercício, só podem perder o cargo por sentença. Ou era a resposta, poderia ser juízes, ou poderia ser, no caso, magistrados, ou, no caso aqui, promotores de justiça, que era a resposta. Teve uma questão aqui que falou, estabilidade para magistrados, mas cuidado, magistrados e membros do MP, promotores, não têm estabilidade, eles têm vitaliciedade, né? Acho que vocês foram bem nessa questão também. E, no geral, assim, direito constitucional, achei tranquilo. Espero que vocês tenham conseguido aí a pontuação necessária. E, se não foi dessa vez, saiba que tem um campo aí de possibilidades, e a gente se encontra aí, quem sabe, em outras turmas aí. Valeu, um abraço a todos e até mais.